Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês a música Morena. Fazer o solo num tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura, depois passo os acordes e mostro como fica a música. Vamos lá? Solo esse aqui, ó. Lentamente, começo aqui, ó. De novo. Vai ficar. Próxima parte. Vamos ser quatro vezes agora. Dá um tempo, mais gosto. De novo. Direto. Próxima parte. De novo. E essa parte ele faz três vezes. Termina agora aqui, ó. Duetado. De novo. Direto. Os acordes são o Ré menor, Lá menor, o Dó e o Sol. A música fica assim. É. Não tem culpa não. Música Não tem culpa não. Não tem culpa não. Mas tem cabelo que eu carrego. Música Não tem culpa não. Não tem culpa não. Não tem culpa não. Não tem culpa não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho